Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do mestre Jedi Amaril. Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. Hoje nós vamos ver um comando bem interessante. Array Reverse. O que seria isso? Posso ter um array de string de números vindo uma ordem e fazer com que ele fique ao contrário. Bem útil isso aí. Vou mostrar. Vamos entrar aqui no array, no código. Array Ord. Is Array of String. Aqui eu estou criando um array de string. Array Ord igual, abre coxete, 1,2,3. Aqui eu estou colocando dados na string que é 1,2 e 3. Array Reverse, abre parênteses, Array Ord. Aqui está o segredo. Somente com o array Reverse ele troca a ordem para 3,2,1. For each number of Array Ord, trace number. Aqui eu estou percorrendo o array e mostrando o número a número. Vou clicar aqui. Pode ver que ele colocou 3,2 e 1. Então funcionou. Se gostou dessa dica do array, dê o seu like, seu joinha e se inscreva no meu canal. E não se esqueça, compartilhe na sua rede social esse vídeo para continuarmos aí. Valeu, tchau! 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 Adeus, mestre Jedi!